Este acidente aconteceu no início da manhã de hoje na Baixada Industrial em Pato Branco. A colisão foi entre um gol e uma motocicleta entre as ruas Araucária e Tocantins. Duas equipes do SAMU foram acionadas e socorreram os dois ocupantes da moto. Eles foram encaminhados com alguns ferimentos para a unidade de pronto atendimento de Pato Branco. No carro, ninguém ficou ferido.